Bird Box é um filme de suspense dirigido pela Suzanne Bier, baseado no livro de 2014, escrito pelo Josh Mallerman. A história se passa num mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade foi invadida pela presença de uma entidade misteriosa, que através do contato visual com o ser humano pode levar pessoas ao suicídio. Mas o interessante de Bird Box é que em nenhum momento o visual da tal entidade misteriosa é revelado, da mesma forma que a capacidade dela de causar suicídios também não é totalmente explicada. Então vamos tentar interpretar o que é essa entidade, criatura, monstro, sei lá o que ela seja, e tudo que ela representa. Primeiramente, o filme mostra que o tal monstro não age de uma forma física, atacando com garras, mordidas ou coisas brutais dessa linha. Porque na verdade é o contato visual de pessoas com o monstro que induz seres humanos ao suicídio, como uma urgência que nos faz procurar a morte como uma saída para algum conflito interno. Então para sobreviver a esse fenômeno, as pessoas começaram a evitar o contato visual com o mundo exterior, como por exemplo, vendando os seus olhos e tampando janelas. Mas acontece que na história do filme existe uma exceção para esse fenômeno de suicídio humano, com pessoas que conseguem enxergar o monstro sem entrar nesse estado suicida. E isso acontece com pessoas que têm distúrbios mentais. Por exemplo, numa determinada cena, o Charlie encontra um colega de trabalho chamado Dedo de Peixe, e diz que esse tal colega é doido e já esteve preso, indicando que ele tem de fato alguma doença mental. E na sequência da cena, é revelado que o tal Dedo de Peixe não está com os olhos vendados e consegue ver a criatura, mas sem entrar no estado suicida. E muito pelo contrário, porque ele apresenta um comportamento de reverência em relação à entidade, como alguém que foi afetado pela influência dela, mas que ao invés de se matar, começou a idolatrar a criatura. Outra cena que explica esse comportamento de pessoas com distúrbios mentais a respeito das criaturas é a cena do Gary, um sobrevivente que pede ajuda ao grupo de personagens principais do filme. Ele conta que ex-internos de um hospício formaram um culto à criatura e conseguiam olhar diretamente para a entidade sem usar vendas nos olhos. Só que na sequência do filme, é revelado que o próprio Gary idolatra a criatura e consegue enxergar o monstro sem ser tomado pelo instinto de suicídio. O Gary também foi afetado pela influência da entidade, como pode ser visto nos olhos deformados dele, que é um sintoma causado pela influência da criatura, essa deformação nos olhos. Mas ele não se matou e passou a cultuar a entidade por causa da influência dela. Então a gente sabe que o monstro induz um certo estado de loucura em quem olha diretamente para ele. E por isso que o que diferencia a reação de uma pessoa ao contato visual com a criatura é o estado de saúde mental de um ser humano. Quem tinha um estado de saúde mental equilibrado, não consegue resistir à loucura da influência e acaba se matando. Mas as pessoas que têm distúrbios mentais já são loucas. E por isso, eles conseguem continuar vivos, mesmo com a influência da loucura vindo da criatura. Porque eles simplesmente continuam num estado de loucura. Mas como essa criatura consegue causar esse ponto de loucura simplesmente através da visão? A verdade é que esse fenômeno pode ser interpretado de muitas formas diferentes. Até porque o filme não revela o visual da criatura justamente para deixar esse ponto em aberto. Realmente muitas visões podem causar esse estado de insanidade. Mas eu acho que todas elas em comum têm a característica de serem todas visões de elementos incompreensíveis para uma mente humana. Olha só o que o autor do livro, A Caixa de Pássaros, que foi a base do roteiro para esse filme, disse numa entrevista sobre a criação desse universo. Um homem que está na fronteira do espaço ou presencia o início do tempo, esse homem vai ficar louco. Eu gosto disso. É a ideia que pessoas são incapazes de alcançar o íntimo de si ou sua existência. Parece que nós temos que fingir que esses monstros não existem. Nós, tempo e espaço. Mesmo que saibamos que eles estão conosco em qualquer lugar que formos. Eu acho que são monstros como esses que estão fora da casa em Bird Box. Eu vou só prender o cabelo aqui rapidinho, que tá um calor aqui no rio. Então, de alguma forma, a criatura coloca o ser humano em contato com o incompreensível, com algo que quebra a nossa noção de realidade. E essa ideia do ser humano ficar louco por presenciar algo distante da nossa realidade que não pode ser compreendido é um conceito bem tradicional da literatura de terror, que também pode ser visto em livros de outros autores. Por exemplo, a coleção Grandes Contos de Horror, escrita pelo H.P. Lovecraft, traz um conto chamado Dagon, que mostra o encontro de um homem com uma criatura sobrenatural, que acaba levando esse humano à loucura. O encontro é descrito nesse trecho seguinte aqui. Então, repentinamente, eu o vi. Com uma leve agitação pra marcar sua ascensão à superfície, a coisa desliza à vista acima das águas escuras. Eu acho que então fiquei louco. Então, nesse conto, a gente viu a situação de uma pessoa que teve contato com uma criatura sobrenatural e, por causa disso, perdeu a sanidade. Ficou louca. De forma muito parecida com o que acontece em Bird Box. Então, essa situação do livro, novamente aconteceu por causa do encontro do ser humano com o que é desconhecido, que é inacessível pela nossa mente humana. Nesse tipo de história, não existe uma única visão que pode deixar uma pessoa louca, mas sim várias. E é isso que faz a interpretação do monstro, da entidade, ser algo que nós nunca vamos entender perfeitamente, sendo pra sempre incompreensível. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui embaixo, porque tem o link pra todas as playlists do canal organizadas por tipos de vídeo pra você assistir. Tem coisa sobre cinema, quadrinhos, super-herói. Dá uma olhada lá, que eu garanto que vale a pena. Então, espero vê-los na próxima. Eu fico por aqui. Valeu. Show. E um abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti